eu vou declamar gotas de sentimentos uma pequenina gota não uma quantidade mínima nem máxima simplesmente uma gota, gota que num instante se forma no outro já deixou de existir e ela vem, surge, aparece no sereno da noite, no orvalho da manhã, na chuva que faz da nuvem seu conta gotas do céu gota que sobe, desce, vai para o alto e torna a cair, gota tão frágil, tão diminuta, muitas vezes quase despercebida, mas sabe ter seu espaço, sua força, seu encanto, seu momento e vamos encontrar uma só, uma, duas, três, quem sabe ao certo quantas são? como irmãs gêmeas não há nada que as possam existir cada qual tem seu papel, seu estilo de ser e acontecer cada uma sabe onde e como mostrar sua graça, sua forma de ser e acreditar em seu pequenino valor outras que brincando saltam de paraquedas, fugindo da descida sem degraus de uma bonita cachoeira algumas, como que medrosas amenizam o tombo pulando para os ramos fazendo-se de pequenos chuveirinhos banhando nuas pedras, jachins, verdes avencas, sabampaias e sedentos pássaros que vem beber da taça da natureza do mar, escapulam das ondas, se desprendem do todo, vão procurar a solidão dos rochedos e num instante voltam a fazer parte novamente do grande oceano conhecendo os mistérios das profundezas, os cantos das sereias, apaixonando-se pelos gritos dos olhos verdes do mar Gotas brincalhonas, fujonas, solitárias, Bimbos, aguinhas, pequenininhas, sólido que se tornou sólido. Gotas e mais gotas, também gotas diferentes. Elas não caem do céu nem saltam das cachoeiras, tampouco fogem do mar. Não brotam do seio da terra, não surgem por acaso, nem são fabricadas em laboratórios. Gotas que não conseguem se conter, não podem parar, sumir ou deixar de existir. Outras são sufocadas, reprimidas, disfarçadas. Elas nascem num suspiro, num soluço, no fundo de pouco ser humano. São pedacinhos do nosso existir, podem surgir em sua forma mais original. A cor da emoção muitas vezes aparece indiscretamente num poema, numa carta de amor, num adeus, numa flor. Tantas flores por aí, embelezando a casa da Maria Edith. Palavras, sonhos, gestos, amor, alegria, também solidão, amizade, comunhão. Gotas que estão encontradas no calor de um abraço, no doce de um beijo, na calma de um afaco. Guba, morro. Em cada pensamento, em cada carinho, este álbum de palavras, conteúdo, em interior de um coração poeta. E um cantar silencioso, um falar por papel e caneta de um ser, limitado aos olhos do mundo, mas capacitado por Deus para politizar, amar, viver e sentir cada gota sentimento. Música